Olá, tudo bem? Hoje eu estou aqui no distrito de Quiringuim e dessa vez eu mostrarei para vocês o Museu de Imigração Italiana José Indiani. Bora lá? Boa tarde, meu nome é Ana Carolina e eu sou funcionária do museu e vou contar um pouquinho da história, tá? Esse é o museu da imigração italiana aqui no Quiringuim. Então em 1889 vieram aqui para Quiringuim várias famílias italianas, essas que estão aqui no painel. E uma das famílias que chegou aqui no Quiringuim construiu esse casalão, que foi a família do seu, da Albêncio Indiano. Então o Quiringuim, todo o Quiringuim era uma fazenda, se chamava Fazenda Quiringuim, e o dono era o Francisco de Paula Toledo. Então ele vendeu metade dessa fazenda Quiringuim para o processo da imigração, essa fazenda foi dividida em lotes, aí cada família italiana que chegou aqui adquiriu um lote, aí foram trabalhando, foram prosperando. Aí chegou no ano de 1897, o seu Galdêncio Indiani resolve construir uma casa, e a mulher do seu Galdêncio queria que fosse construir um sobrado, igual que eles deixaram para trás. Quando eles vieram da Itália para o Brasil, eles deixaram um casarão parecido com esse, da região que eles vieram, eles são da região de Calvatore, província de Cremona, região da Lombardia. Então lá era típico esses casarões, com essas janelas, pois bem, o seu Galdêncio construiu o tão sonhado sobrado, né? Então ele iniciou a obra em 1897 e foi até 1903, 1903 foi o ano da população da obra. O seu Galdêncio Indiano e a sua família, eles mexiam, né, a atividade econômica que eles trabalhavam era a olaria, eles tinham uma olaria que fabricou de cordas também, tá? E eles exportavam as cordas para Minas Gerais, entendeu? E aí, pois bem, eles iniciaram a obra em 1897 e terminou em 1903, como eu falei, né? Essa aqui é uma forma do casarão, né, nessa época, olha só, no acesse 10 ou 11, olha só, bacana, né? E aí eles ficavam morando aqui até 1958. A partir dessa data, eles deixaram o casarão, olha só como ficou, né? Esse é o seu José Indiano, ele participou ativamente, ele é neto do seu Galdêncio Indiano, ele é filho do Gaitano, viu? Seu Gaitano que era filho do seu Galdêncio, então ele participou, o seu José Indiano, que todo dia vinha aqui participar da restauração, da reforma aqui do casarão, viu? Porque daí ele queria que fosse feito tudo igual, tudo como era antes, tá? Então esse é o seu José Indiano. E aí, olha como ficou, né? Eles ficaram morando aqui até 1958, depois dessa data, olha só, né, como ficou com o casarão. Eles deixaram o casarão. E aí, na década de 80, foi declarado, né, de utilidade pública, um pouco mais à frente, na década de 90, a prefeitura resolve fazer um processo de restauração junto com a comunidade aqui do Quiririm, né? E eles fizeram essa restauração e a prefeitura entregou para a comunidade do Quiririm, reformada em 26 de abril de 1996. De lá pra cá, é abertar o público para visitação. Eu costumo falar que o museu é o guardião da história do Quiririm. Bom, esse aqui, ó, é um objeto bastante, né? Antigo, que pertenceu a família Bagatini, é um telefone de campanha. Esse é um projetor de filme, tá? Que foi doado pela família Lipe. Uma das famílias que chegou a com o Quiririm também, tá? Essa caixinha também aqui, olha, que belezinha, uma graça demais. Olha que bacana. Ela pertenceu à Marilda Indiane. Marilda Indiane, descendente da família que construiu o casarão. Olha, essa cama aqui pertenceu ao seu José Indiane. Ele é apaixonado por esse lugar. Viu o seu José Indiane, que era neto do seu Valdencio, né? Então, ele que participou, que eu havia falado, que ele participou, né? Da reforma que todos os dias ele estava aqui. E essa caminha pertenceu ao seu José Indiane. Neto do seu Valdencio, o instrutor do casarão. Então, pessoal, aqui, olha, é uma maquete. Olha só, aqui é o Quiririm, nos anos 30. Ela foi feita pelo senhor Alair Corbanio, imigrante italiano, que existe, né? Que tem aqui em Quiririm, tá? O senhor Alair Corbanio, olha só. Ele confeccionou essas pecinhas. É o Quiririm, né? Nos anos 30. É a rua principal do Quiririm. O coronel José Benedito Barbondos de Matos. Ah, é a rua principal. É a rua do Paulo, onde é feita a festa, né? Da imigração italiana. Então, pessoal, se vocês gostaram, né? E têm vontade de vir conhecer o museu, nós estamos aqui. De terça a sexta, das nove à meia-dia, da uma às cinco, sábado e domingo, das onze às quatro. Se quiser fazer uma visita, agendar alunos, escola ou um grupo, né? Uma excursão, quem sabe? Então, o telefone é o 12-3686-4864. Estamos esperando vocês. Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço. Até breve. Tchau, tchau. Se você for vir até o distrito de Quiririm, não deixe de fazer uma visita no Museu de Migração Italiana José Indiani. Venha prestigiar. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri